Em uma promoção, Juliana comprou 4 vestidos e 2 blusas e pagou um total de R$ 498. Sua amiga Ana comprou 2 vestidos e 3 blusas por R$ 367. Vamos representar essa situação por meio de um sistema de equações lineares, observando etapa por etapa. Se considerarmos x como o valor de cada vestido e y o valor de cada blusa, podemos formar um sistema de equações com duas incógnitas. Para Juliana. Equação 1. 4x mais 2y igual a 498, expresso pago por Juliana por 4 vestidos e 2 blusas. Para Ana. Equação 2. 2x mais 3y igual a 367, expresso pago por Ana por 2 vestidos e 3 blusas. Explicação. A primeira equação representa a compra de Juliana, onde ela comprou 4 vestidos e 2 blusas e pagou um total de R$ 498. Isso pode ser representado pela equação 4x mais 2y igual a 498, onde 4x representa o valor total dos 4 vestidos e 2y representa o valor total das 2 blusas. A segunda equação representa a compra de Ana, onde ela comprou 2 vestidos e 3 blusas e pagou um total de R$ 367. Isso pode ser representado pela equação 2x mais 3y igual a 367, onde 2x representa o valor total dos 2 vestidos e 3y representa o valor total das 3 blusas. Portanto, podemos representar o sistema de equações sendo 4x mais 2y igual a 498 2x mais 3y igual a 367 3x mais 3x mais 3x mais 3x mais 4x 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 mais 5x 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 mais 5x